Olá gente, tudo bem? Tudo em ordem? Tudo tranquilo? Vou trazer pra você aqui uma notícia bastante interessante sobre uma condenação, uma condenação, uma multa na verdade que foi dada à Universidade Federal do Paraná naquele concurso da Polícia Civil do Paraná em relação à suspensão de provas e tudo mais. Beleza? Fiquei até o final, acho que você vai gostar. Eu sou o Daniel, sou advogado há 30 anos, sou ex-servidor público fui coordenador do serviço de mentorias do Aprovo Concursos tenho uma atividade bastante interessante na área do direito aqui embaixo, lá embaixo no vídeo, na descrição do vídeo eu fiz um curso só sobre direito constitucional descomplicado direito constitucional para leigos para quem não entende nada dos juridiquês e aí sou também coach de concurseiros há muitos anos sou mentor de concurseiros, de OABiros e de pessoas interessadas em passar na OAB ensino a como estudar melhor aqui embaixo também no vídeo você vê os meus cursos os meus livros sobre como estudar melhor qual é o melhor método para você passar muito bem dê like, comente se inscreva no meu canal vou adorar saber que você está por aqui comigo lembra daquele concurso da Polícia Civil do Paraná? eu vou dar uma lida rápida aqui para você relembrar nós tínhamos um concurso no concurso da Polícia Civil do Paraná lá atrás e aí de repente houve a suspensão das provas e a suspensão assim por cima a banca organizadora era a Universidade Federal do Paraná o concurso era a Polícia Civil do Paraná a banca foi multada em 1 milhão e 300 mil reais por conta dessa suspensão de prova que foi eu lembro muito bem foi em fevereiro deste ano e foi anunciado de madrugada então os candidatos todos os candidatos vinham do Brasil todo nós tínhamos concurso concurso muito bacana muito legal da Polícia Civil e os candidatos já estavam inclusive aqui eu estou em Curitiba aqui em Curitiba quando de repente foram surpreendidos na madrugada que o concurso estava suspenso então olha que interessante e agora a banca que é a Universidade Federal foi multada essa multa foi determinada pela comissão do governo que avaliou o processo administrativo de apuração e responsabilidade que é chamado de P-A-A-R e corresponde a 20% do valor a ser pago ao núcleo do concurso em cima do valor de quanto a Universidade Federal ia ganhar é um percentual de 20% a multa ganhar por conta do concurso que ia fazer de acordo com o Contralador-Geral do Estado Raul Siqueira que comandou a avaliação do processo foi constatada que não houve uma fé mas isso não impede a aplicação de sanções mais graves caso haja reincidência para o Secretário Estadual de Segurança Pública o Romulo Marinho Soares o cancelamento prejudicou o planejamento da pasta muitos candidatos foram prejudicados e a Secretaria de Segurança Pública cuja meta era recompor os quadros para melhor atender a população paranaense se viu privada das contratações ainda neste ano de 2021 explicou aí o secretário numa entrevista a decisão do valor da multa foi definida no dia 5 de julho e foi divulgada no Diário Oficial do Estado a banca organizadora ainda poderá recorrer da decisão além disso, além da multa a UFR poderá ser essa multa, melhor dizendo traduzindo a notícia pode ser paga não precisa ser necessariamente em dinheiro pode ser paga com abatimento no próximo pagamento que o governo tiver que fazer à universidade então um desconto que seria a multa só relembrando as provas objetivas do concurso para a Polícia Civil do Paraná ganharam novos locais e horários de aplicação conforme a retificação divulgada em maio no site da banca organizadora de acordo com o comunicado oficial da UFR as provas objetivas serão aplicadas no dia 3 de outubro de 2021 com início às 13 horas e 30 minutos e a avaliação terá duração de 5 horas a prova específica de conhecimentos melhor específicos para o cargo de delegado de polícia fica programada para o dia 12 de dezembro de 2021 só para você saber o concurso da Polícia Civil do Paraná os cargos são delegado, investigador e papiloscopista e para fechar olha que interessante houve então uma multa do ponto de vista administrativo a própria controladoria do Estado aplicou a multa por conta dos prejuízos que a Universidade Federal através do núcleo de concurso acabou dando prejudicando tanto o governo do Estado a Polícia Civil quanto eventuais candidatos aí eu pergunto uma coisa será que os candidatos não poderiam também ajuizar uma ação? fica aí para você pensar principalmente se você está participando desse concurso aí é uma ideia valeu gente muito obrigado até mais tchau tchau